Boneco lendário, qual é a parte boa do casamento? Já falei e repito, a parte de fora. Depois que entra, já foi. Esqueça. É, tu sofre. Tu vai ver sofrer. Eu falei sofrer? Eu não quero saber. Eu falei esqueça! Esqueça! Carla, se o homem não manda em nada, tu fala, né? Não pode se divertir e só tem obrigação, qual é a vantagem do casamento? Fala aí. Vocês ouviram isso da minha boca? Toda hora tu faz isso aqui. Que o quê? Bora, qual a vantagem? Eu falo que eu... Fala a vantagem. Mestre Boneco, por que no casamento tem juiz de paz, sendo que o mesmo é uma verdadeira guerra? Pra você entender melhor... Não é guerra não. Não é guerra não. Para de dizer... Já começa por aí, o juiz já é de paz. Fala abaixo. Boneco, ganhei uma discussão com minha esposa. Você já passou por essa experiência? Não. Nunca. Porque aqui... Como é que vai ganhar? Aqui, a mulher sempre tem razão. Ela nunca erra. Ela é a mulher perfeita. Majestoso boneco, minha namorada disse que vai lavar as minhas cuecas. O que será isso, fetiço? Não deixe, porque... Ela vai fazer coisa pra você ficar aí. Mas, rapaz... Mande você lavar as suas cuecas na hora que você estiver tomando mãe. E por que tu lava as minhas? Mestre, casa defende o casamento, porque sabe que nós homens somos santos. Gaguejou por quê? Gaguejou até nisso? Eu não tenho... Gaguejou. Boneco, qual é a desvantagem do casamento? Pronto. Vamos lá. Aí ele vai botar em números... Não. O casamento só tem vantagem se for da seguinte forma. Se você encontrar uma véia que tem muito amor pra te dar, aí você... Esse dinheiro aí eu fiz. Esse dinheiro aí eu... Por que Carla só responde quando a pergunta é pro boneco? Quando é pra ela, não fala nada. Por que, Carla? Essa pergunta é pra tu. É pra tu responder alguma coisa. Eu não tô afim de responder. Ah, porque não tem resposta. Comprei um carro. E na hora de transferir, a mulher colocou no nome dela. Tem explicação pra isso? Tem, com certeza. Não, você cala sua boca. Golpe. O golpe tá aí. Cai quem quer. Você deixou porque você quis. Porque você é otário. É coisa de gente besta. Bestaiado. Sabe, o mestre, por que sua sinceridade dos fatos do casamento incomodam, Carla? Porque, assim, eu vou lhe explicar uma coisa aqui. As mulheres, elas não gostam da verdade. Elas querem ocultar a verdade que eu trago pra você. Por que Carla fica brava de você dizer a verdade, mestre do saber? Porque ele não disse a verdade, não. Porque essa é a verdade que ele disse. Não é a verdade, não. Tá me remediando ainda. Não, eu dei uma cocininha aqui, ó. Porque senão eu ia fazer... Fazer, mexer. Carla, quem manda na relação é você mesmo? Lógico, com toda certeza. Não tinha dúvida disso. Não tinha dúvida. Mais alguma coisa? Não. Ah, tá bom. Ah. É a dica que eu sempre dou. Deixa ela pensar o que ela quiser. É, você tem paz. Boneco, por que quando a mulher tá errada, ela sempre tenta jogar a culpa em nós? Vé, mulher assim, velho. A mulher nunca aceita que ela tá errada. Nunca aceita que tá errada. Calaca, Henrique. Deixa eu falar. Oxi. Não. Fala, meu patrão boneco. Quero saber como você aguenta a Carla. Ela deve ser bem chata, hein? Tu tá vendo, Carla? A impressão que as pessoas têm de você... Você causa. Viu? Eu causo? Ele falou que eu sou chato ou tu? Acertou, bro. Grande Excelência, queria saber se você já pulou a cerca no curral. Cuidado com a Carla. Por que cuidado com a Carla? E... Pergunta, pergunta, responda. Vou responder. Esses dias atrás, eu fui obrigada a pular a cerca porque o boi correu atrás de mim. Fui boi. Carla, dói tomar banho? Eu acho que eu tô perguntando mais flógeno aqui, não. E por que eu tô dando tom... Eu não tomo, não? Bem pouco, né? Bem pouco. Mestre do universo, minha namorada tem a digital cadastrada. Devo tirar? Lógico. Inadmissível isso. Oh, meu Deus. Eu não tenho a tua... Tu tem o quê, Carla? Que tua cara não desbloqueia mais nada aqui, Carla? Mestre da sabedoria boneco, que dia é mesmo o jogo do CBR? É amanhã, pô. Cinco horas da manhã. Despedida de final de ano. Bora dormir. Porque cinco horas da manhã tem que estar de pé também. Poxa, o problema é seu. Eu tô falando dos meus planos, não é de você, não. Se sai, é de problema. Mestre dos mestres da sabedoria suprema. Minha mulher vasculha meu celular, não acha nada e ainda fica com raiva. Tá, ela vai ficar com raiva e você não acha nada. A mulher, quando quer briga, ela inventa qualquer motivo. Entenda isso. Não inventa não. Não que... O que tu viu na Carla que não viu nas outras? Que pergunta nada a ver. O sebo das costas. Deu pra ver, Nicarla, certinho, o sebo das costas. Eu passava a unha. Quando eu passava... Ele não tá perguntando disso, não. E foi o quê? Ele... Ele... Ele...